Opa galera, aqui não é o meu país, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mini World Void Gente, no episódio passado eu consegui fazer o avião, né, terminamos o avião e tentamos voar Uhul, já são 18 horas, vamos dormir Aproveitar pra dormir aqui, que eu não gosto de noite A noite é tenebrosa aqui na noite do Void Hum, aqui, beleza Ok, vamos pegar aqui nosso avião, porque vocês falaram nos comentários Que sim, quero ver você indo para horas com o avião E vocês falaram em tomar cuidado E também vocês deram umas dicas, não sei como seria, né De colocar umas boias no avião Porque daria pra ele poder cair na água e virar, digamos, que um barco, né Eu não sei como seria, a galera, vocês aí teriam que fazer vários testes É bem complicado Mas, vocês viram que foi bem bacana, né, a gente voar de avião, né galera Gente, não se esqueçam sempre em deixar aquele likezão pra ajudar cada vez mais o canal, tá Então, vamos para horas Chegou o momento da gente testar isso aqui Vamos pra cá E a gente pode explorar qualquer lugar lá E é o seguinte Eu tenho aqui comigo, sempre carrego qualquer coisa Se eu quiser voltar pra casa Deixa eu ver aqui Não, não posso morrer, né Porque senão os itens vão se embora Eu poderia usar um item que agora tá funcionando, né Eu posso clicar aqui Eita, tá faltando um capacete meu Onde tá o capacete? Ué Não sei Eu sei que eu reparei algumas coisas minhas Só que... Ai, galera, deve ter caído lá pra lá A gente vai ter que voltar rapidão, hein Eu não sei O que aconteceu? Vamos fazer esse teste aqui agora? Calma, eu vou sair daqui Calma, calma, calma Não preenche o pânico E vamos usar o pacote Que agora, enfim, eu consigo usar Que tava bugado, tá E o Minimor também vira e mexe E dá umas atualizadas E acaba bugando Tá, voltei pra cá E vamos ver se eu encontro Aqui Vamos que vamos que vamos Ué, não tá aqui, galera O que que eu fiz com a minha armadura, gente? Será que eu desesperei e joguei ela fora? Vou ter que fazer essa armadura, hein Que coisa E eu não lembro o que que tinha nela Mas a parte de cima tem vários aqui Que eu posso pegar Que eu ganhei Então eu não preciso fazer um novo Talvez eu tenha guardado aqui Achando que era dos carinha Pode ser, hein Que eu lembro de ter guardado Ah, problema é Não tem nenhuma encantada Ok, a gente pega qualquer uma aqui E vamos encantar novamente É, não vai dar pra fazer um encantamento topzera, hein, galera Infelizmente O que que tem de bom aqui? Eu acho que nada que nos interessa Então vamos botar aqui um E vamos torcer pros outros serem bons Danos de longo alcance Menos 7 Repelir resistência Resistência a combustão E probabilidade de duração É tão baixa que socorro É apenas 18% Ó, consegui aumentar pra 21% Ainda não é das melhores Mas É o que a gente tem Pra hoje, tá? Já tem um pouquinho de gasolina aqui comigo Então dá pra gente voar Vamos aproveitar que tá de dia, né? Pronto, chegamos E chegou o nosso momento Vamos usar aqui nosso avião Nosso avião, ele precisa de Pelo menos algum local reto Pra gente Aqui, ó Vamos vir pra cá Pra essa redondeza Que aqui vai ser um lugar Perfeito Perfeito mesmo Pra gente Pilotar o nosso avião Será que vai voar? Bem Eu não faço a mínima ideia E qualquer coisa Se a gente quiser voltar Não tá aqui com a gente Tá? A gente vai ter que coletar aí Depois Tem bastante É só a gente encontrar Uma estação aí Fica de boa, né? Por exemplo Isso aqui a gente encontra demais Mas depois a gente tenta Encontrar uma estação É tranquilo, tá? Qualquer coisa a gente volta Daquele jeito que vocês viram Usando O pergaminho Olha, ó Tá vendo aqui? Tem um monte É tranquilo, galera Super tranquilo É, chegamos aqui no local Simbora, simbora Vamos colocar aqui Pronto Botei nosso aviãozinho E vamos usá-lo, tá? Primeiramente Vamos colocar aqui gasolina Ele tá cheio de gasolina Andando nele E vamos lá A gente tem que botar Bastante velocidade E eu tinha feito errado, né, galera? Tipo assim Ó, vamos voar Isso Consegui Opa, se eu quiser ir pro outro lado Ai, diminui a velocidade Isso Vai um pouco pra baixo Ok Eu não consigo ir Um pouco, né? Digamos Que sempre Ó, fui pro lado Olha lá Eu não tô conseguindo Pelo menos eu tô apertando o R Pra ajeitar Se eu quiser ir um pouco Pro lado direito Ó, pra baixo Isso Isso Soltei Vai pro lado direito E solta Tem que ser coisa rápida E pro lado esquerdo Opa, apertei o botão errado Ok Tamo caindo Não cai não Isso Gente, será que a gente andou muito? A gente tá andando Nossa, a melhor coisa do mundo voar aqui Vamos descer um pouco E a gente vai virando, ó A gente vira pro lado esquerdo Do lado direito É assim que funciona esse avião Uh Não, não, não Não quero ir ali não Uh-oh Não Não cai avião Não caia Não Voa Vamos lá Voa, 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 voa É Eu acabei ficando presa aqui A gente vai ter que pegar o nosso avião Calma lá Ok Saí dele e Vamos pegá-lo Peguei Cadê, 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 cadê Tá aqui Ok Gente Que tanto que a gente andou Olha aqui A gente saiu mais ou menos dali Desse lugar aqui Vou até tirar E viemos parar pra cá A gente locomoveu muito rápido Muito rápido E a gente pode ver assim E olhando o mapa Andando Olhando o mapa pro outro lado E aí, compensa? Compensa muito? Galera, vou ser bem sério Vocês, compensa? Se vocês quiserem ir pra um lugar bem longe Bem longe mesmo Compensa muito usar o avião aqui, tá? Ah, aqui também carro é bom Só que avião não tem, né? Nada atrapalhando Eu tô pegando isso aqui, galera Pra gente poder fazer o item Só que Eu peguei é muito Já tem é bastante Preciso de mais não É porque a gente empolga Aqui A gente empolga muito Tá Estou perto de Um local flutuante Mas Eu ainda não encontrei Aqueles caras Eu encontrei Eu acho que não encontrei Deixa eu ver aqui Eu acho que eu não encontrei O vendedor Se aqui for, né? Eu não sei se aqui Tem Algum vendedor, tá? Vamos pegar nosso avião novamente E voar Pra bem longe Pra que lado que a gente vai? Primeiro Temos que pegar bastante Petróleo Petróleo a gente pode também Multiplicar A multiplicação Ela é muito boa, tá? Bom Vamos indo reto pra cá A gente gastou muita gasolina Nossa, gastamos dois esse Mas tá Vamos Tá Vai Vai Força total Isso Ok Pro lado direito Opa Eu fiz ao contrário, galera Agora que eu percebi Por isso que eu tô penando Calma Menos velocidade Vamos manter isso aqui E eu quero subir Subir a gente tem que Opa Vamos parar aqui Vamos parar aqui Vamos parar aqui Nham Calma lá Não desce não Vamos descer Vai descendo Desce Desce Isso Uou O aviãozinho caiu Tá Vamos pegar aqui Nossa ferramentinha Opa Ok E cadê o avião? Toda vez ele cai Não sei aonde Tá A gente conseguiu Pegar o avião E vamos pegar A estação Era isso que eu tava querendo Galera Que eu tô sem estação nenhuma Porque aí eu posso voltar pra casa Aonde eu quiser Vamos pegar mais Isso aqui Aí perfeito Se a gente quiser Craftar A gente crafta Tranquilo É só vir aqui E não lembro Onde era A gente vai ter que encontrar Eu acho que deve ser aqui É isso mesmo Aê Pronto A gente tem oito A gente não precisa disso tudo Gente Olha só o pouquinho Que eu andei Um pouquinho assim Um pouco que foi Eu andei muito Entendeu? Ok Vamos colocar aqui Nosso aviãozão Gente Eu tô gostando disso aqui Tá muito legal Quem diria voar aqui Como eu fiz ao contrário Que estranho né Eu coloquei aqui Do lado Ah Acho que é a sequência Que eu coloquei Entendi Só que não dá pra me fazer Nada aqui agora Vai ter que ser assim Infelizmente Não tem como A gente mudar isso Tá Opa Ganhei muita estrela Aqui agora Melhor ainda foi matando Aquele bossão Né gente O boss Lá De flamas Então vamos lá Velocidade Velocidade Mais velocidade Mais velocidade Isso Conseguimos voar Agora Diminui a velocidade Aê Beleza E Ah E tem que colocar Mais velocidade Não tá Eu tô descendo Tô caindo Tô caindo Tô caindo Tem que ter mais velocidade Aê Olha Tá acabando A gasolina Deixa eu ver aqui Galera Vamos indo O mais Longe possível Olha Eu tô Retão Galera Ah Agora começou a cair Um pouco Eita Nois Voa mais Eita Vou bater Não bati Não bati Não bati Tá Diminui um pouco A velocidade Isso Se eu quiser Eu posso ir Pro lado esquerdo Lado direito Opa Apertei botão errado Apertei botão errado Galera Acabou a gasosa Então o que nos resta É descer Olha só A gente caiu aqui Vamos ver Até onde a gente foi Gente olha isso aqui O ruim daqui É porque é o seguinte Tá A gente voa Pra caramba Mas 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 Que que adianta A gente voar Tanto Mas tanto E a gente não pegar nada Só a gente quiser ir Pra um lugar muito longe Mas não tem nada assim Então uau Pra poder ir longe Né galera Ó Pegando esses itens aqui Ótimo Beleza Olha isso Será que tem algum Daqueles vendedores Pra cá Eu acho que eu tinha achado Um vendedor Eu não lembro Mas Se você quiser Ir pra longe A viagem é perfeita Que vai rápido pra caramba Olha só isso aqui Vai muito rápido Agora Se você Quiser Explorar mais O melhor aqui Não é avião Tá O melhor é carro Toma Dá pra vir fazer carro também Com aqueles itens lá E agora sim O melhor mesmo Eu acho que eu quero ir depois Lá em Miras Aqui É bacana Mas eu tô afim De ir pra um lugar Muito longe Só que e aí Será que eu vou cair Galera Tipo Na água Se cair na água Vai dar ruim né Eu não quero perder meu avião Eu demorei pra caramba Fazer ele Então não é a minha ideia Nossa Eu tô muito lenta aqui Olha isso Eu tô naquela região Que a gente pode encontrar Mais blueprint Eu acho que eu já liberei Todos os blueprint Daqui Gente Vocês falam assim ó Pode ser interessante Voar lá em Flamas Só que é o seguinte Lá em Flamas Galera Tem lava Então se eu cair No lugar errado Eu tô frita Ó Achei aqui Um belo de um lugar Eu tô muito frita Então ao meu ver Lá é bacana Porque Tem lugares que é legal Você ir longe Mas não é tão assim não Então não compensa Eu acho que não compensa A gente ir pra lá Vamos ver aqui Se tem algum item Imagina a gente vir pra cá Pra poder invocar o bosão O bosão daqui Ó Peguei e Já liberei É o que eu falei pra vocês Eu já liberei tudo daqui Só que eu não acho Que seria uma boa A gente fazer isso longe né Muito longe Nossa Eu acho que vai ser muito difícil A gente Tipo Matar O colossus antigo Já é difícil E agora que não tem Aqueles esquemas de Mais defesa Não tem aqui Antes eu usava bastante E eu acho que matar ele Pode ser bem mais difícil E eu querendo achar petróleo Mas tá difícil viu Ah eu posso dormir Quem sabe dê Multiplicação Não não deu Que ruim Opa Olha ali ó Um mundo de petróleo Tem ali do lado E pra cá Já que eu não consegui Pegar petróleo É uma forma bem legal Da gente conseguir A partir daqui galera A gente vai conseguir Além de petróleo Lógico que a gente precisa Também daquele outro Que é o pozinho Precisamos multiplicar Os pozinhos também Aí ó A gente agora pode Pegar o avião de novo E voar Vamos colocar aqui E fazer mais Gasolina Onde faz gasolina Tá aqui ó Fias Pronto Fiz 5 gasolinas Já é o suficiente E vamos tentar Voar mais longe ainda Pegar aqui Petróleo Que é bom Que é muito bom Eu queria ir reto né Acabei virando aqui Mas esse lugar aqui É perfeito pra gente pilotar Vocês viram lá Que nem precisei Nossa o buraco Eu nem precisei De um local Tão reto Tão reto Vamos ver aqui agora A distância que precisa Pra ele voar Ao meu ver é o seguinte Eu preciso Botar O máximo de velocidade Entendeu O máximo de velocidade Pera Eu tô indo pro lado certo Isso Eu quero ir reto aqui Ó O máximo 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 E Isso Agora aperto 3 E pronto Ó 3 3 Vai Aí Foi Foi Perfeito Tá Agora sim A gente vai poder Desce um pouco Desce Isso Número 1 Pra virar pro lado Número 2 Pro outro lado Mais velocidade Que a gente tá subindo Descendo na verdade Ó Tá descendo Mais 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 Isso Pronto Agora é só manter Galera Olha isso aqui Olha o tanto que é rápido É muito bom isso aqui Galera Eita O que que eu fiz Nossa Uhul Epa Vamos lá Boa É só Equilibrar aqui o negócio Vocês viram lá galera Que rapidinho A gente pegou o voo Foi rapidão Ó Mais um pouco Gastou o que? Dois piques de gasolina A gente tá descendo Vai Velocidade 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 Vai Vai Eu acho legal A gente poder enxergar Ó O que que é aquilo ali? Ah tá Tem um outro Lugar ali Pra gente explorar Mas Passei diretão Uhul Eu quero ver o tanto de Quilômetros Que rola Que vai né Com A gasolina 100% Lembrando vocês Que dá pra gente Colocar mais outro motor E botar bastante gasolina Pra gente Voar mais ainda Tá Dá pra gente fazer isso Também Dá pra colocar vários 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 E voar quanto A gente quiser Ou não Ah Não sei se dá pra colocar mais de um Agora que eu pensei Talvez só dê um É Aí Se não der É um problema Olha Ele tá subindo Tô tentando Descer um pouquinho Vai mais velocidade Isso Tô com 70 km por hora Eita Vai bater Ai Eu Pirei pro lado Errado Ah É melhor a gente descer Galera Vai descendo Aviãozinho Desce O legal é que o avião Não cai E destrói Tá Ele cai Mod boa Olha Consumiu tudo Então é aqui O ponto Gente Nós estávamos aonde A gente estava aqui Andou Quantos Esse aqui Tem Menos Nossa A gente andou Dois mil Dois mil Blocos De distância Galera Voamos pra caramba Foi muito top Essa experiência E aí galera O que vocês acharam Dessa experiência Nossa Aqui O bacana é que agora Que eu tô distante Eu posso Simplesmente Colocar Cadê Meu avião Ai bicho Ó Ó A gente tá em cima De um lugar Bacana Não sei se é grande Ou não Se tem Aquele carinha Que vem de pra cá Mas A gente pode colocar Uma estação Aqui Ó Estação Aí beleza E ativá-la Pronto A partir daqui A gente pode voltar Pra casa E vir pra cá Novamente Que a gente tá bem longe Vai que tem alguma coisa Interessante Pra cá Ó Vamos voltar pra casa Só vir aqui Achar a casa Ótimo E assim A gente chega Na Casa Olha Tem um bicho aqui Chegamos Em lar Doce lar Ó Bora pegar isso aqui A gente tá precisando De Muito Melho E gente Eu acho que seria legal A gente Aproveitar Depois Ir pra um lugar Bem distante Bem distante mesmo Deixa eu ver Qual que é o lugar Mais distante Eu acho que é aqui Esse aqui eu acho Que é o lugar Mais distante Que eu já fui Pra o sul E pra cá Tem lugares Mais distantes Porque eu Encontrei Ah eu encontrei Tá Aqui é um outro lugar Bem distante Que eu fui Mas eu posso ir Do outro lado E eu quero voar 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 Muito 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 Pra ver Até onde vai Ele vai cair na água Eu não sei Talvez ele boie Galera Eu não faço ideia Mas se ele cair na água Eu vou lá na profundeza E pego ele Tá Mas eu tô pensando Em não usar A boia Mas isso galera Vocês só verão No próximo episódio